Distorce das palavras Distorce das palavras Distorce das palavras Me dizem o que fazer Mas não há sangue em minhas veias Que me fortalece Com a minha constante ausência Que me supoca dia a dia E eu me perco como um brinquedo E não quer ser achado por ninguém E eu me perco como um brinquedo Vai ser restaurado por eu mesmo E tudo é normal porque seus olhos querem ver Se realizando com ilusões sem sentido E tudo o que é real está na sua frente Querendo passar despercebido E não quer ver E eu me perco como um brinquedo E não quer ser achado por ninguém E eu me perco como um brinquedo Vai ser restaurado por eu mesmo E eu me perco como um brinquedo